Obrigado meu pai, meu guerreiro escudeiro nadou Mensageiro do abraço, testemunha do amor Pra seguir o seu passo, faço o que me ensinou Obrigado meu pai, o caminho você me mostrou Acredito no laço do enfeite da flor Nesse desembaraço de um sonho que fala de amor Obrigado meu pai, pelo cheiro que o banho deixou Pela força que move a bandeira de amor Pelo sopro de sorte que o vento lançou Obrigado meu pai, pela fonte que nunca secou Por lembrar que o sorriso tem cor Do luar que eu carrego comigo e que nunca faltou Obrigado meu pai, meu guerreiro escudeiro nadou Mensageiro do abraço, testemunha do amor Pra seguir o seu passo, faço o que me ensinou Obrigado meu pai, o caminho você me mostrou Acredito no laço do enfeite da flor Nesse desembaraço de um sonho que fala de amor Obrigado meu pai, pelo cheiro que o banho deixou Pela força que move a bandeira do amor Pelo sopro de sorte que o vento lançou Obrigado meu pai, o caminho você me mostrou Acredito no laço do enfeite da flor Nesse desembaraço do enfeite da flor Nesse desembaraço de um sonho que fala de amor Obrigado meu pai, se estou vivo o motivo é o amor Acredito no espinho, não piso na flor Se é pra corte, é caminho que faço É pelo seu abraço Obrigado meu pai, hoje vivo com a força da fé Se eu mereço, agradeço a sua fé Só queria dizer obrigado Obrigado meu pai, se estou vivo o motivo é o amor Acredito no espinho, não piso na flor Se é pra corte, é caminho que faço É pelo seu abraço, obrigado meu pai Hoje vivo com a força da fé Se eu mereço, agradeço a sua fé Só queria dizer Obrigado meu pai, meu guerreiro escudeiro na dor Mensageiro do abraço, testemunho do amor Pra seguir o seu passo, faço o que nos ensinou Obrigado meu pai, o caminho você me mostrou Acredito no laço do enfeite da flor Nesse desembaraço de um sonho que fala de amor Obrigado meu pai, pelo cheiro que o banho deixou Pela força que move a bandeira do amor Pelo sopro de sorte que o vento lançou Obrigado meu pai, pela fonte que nunca secou Por lembrar que o sorriso tem cor Como o ar que eu carrego comigo e que nunca faltou Obrigado meu pai, se estou vivo contigo é o amor Acredito no espinho, não piso na flor Se é pra corte, é caminho que faço É pelo seu abraço Obrigado meu pai, hoje vivo com a força da fé Se eu mereço agradeço a fé Se eu mereço agradeço a sua fé Só queria dizer obrigado Obrigado meu pai, se estou vivo contigo é o amor Acredito no espinho, não piso na flor Se é pra corte, é caminho que faço É pelo seu abraço Obrigado meu pai, hoje vivo com a força da xé Se eu mereço agradeço a sua fé Só queria dizer... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL